Começo, antes de mais, por desejar as boas tardes e desejar-vos também um feliz ano novo de 2023, próspero em saúde e sucessos profissionais e pessoais. Relativamente a 2022, e fazendo um balanço pelo grande impacto causado pela pandemia que nos levou a que não pudéssemos estar a celebrar este dia no passado ano, ainda que no início de 2022 iniciou-se algo ainda mais inesperado, com a agressão à Ucrânia, levando a impactos globais, económicos e sociais, que ainda nos encontramos de alguma forma a sentir de forma muito considerável, apesar destas contrariedades, e mais uma vez o município de Óbidos, veio demonstrar a sua resiliência, determinação, engenho e capacidades de ultrapassar dificuldades impostas e gerando oportunidades. E deste modo, aproveito também aqui publicamente para agradecer a todos os colaboradores da Câmara Municipal de Óbidos, da Empresa Municipal de Óbidos Criativa, da Associação Obitec, e todos aqueles parceiros que, direto ou indiretamente, contribuíram para este sucesso coletivo. Este terá sido, do ponto de vista económico, um dos melhores, se não o melhor ano, em resultados positivos. De alguma forma, conseguimos reinventar conceitos, atribuir ainda melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores, que, de alguma forma, foram os aspectos reconhecidos como benéficos para o desenvolvimento e persecução destes objetivos. Felizmente, tivemos uma melhoria e os eventos programados decorreram tal como previsto. Foram ainda um enorme sucesso e com presenças que voltarão a bater novos recordes. Os eventos passaram a realizar-se ao longo de toda a Vila, como era o nosso objetivo, e gradualmente irão também ter toda a dispersão pelo território. As dormidas no Conselho aumentaram em grande número e ao longo do ano, comparativamente aos melhores anos, que revela bem a eficácia das políticas de quebra de sazonalidade, de alguma forma, desenvolvidas. Aproveito também para fazer uma referência e congratular os galardoados, considerando que Óbidos tem o privilégio de ter entidades e pessoas que fazem a diferença na nossa comunidade, em 2023, pela importância que estas áreas representam, pretendemos, ao fim e ao cabo, destacar a dimensão social e a área da saúde. Portanto, aos dias de São Lourenço, à doutora Emília Pinto, ao doutor José Manuel Conceição, o meu reconhecimento e obrigado pelo vosso contributo e por tudo o que fizeram, e sei que continuarão a fazer, um bem-ajam por isso. E porque estas áreas são, como disse, extremamente importantes e por forma a fazer face às necessidades da população, quero aqui ainda referir que se encontra a execução, a reabilitação do Centro de Saúde, um investimento na ordem dos 516.550 euros, que poderá eventualmente ainda chegar aos 600 mil euros com a aquisição de equipamentos. Deste modo, poderemos incitar uma estratégia de maior atratividade de profissionais de saúde para o território, percorrendo o caminho tão desejado para a unidade de saúde familiar tipo B. Dar nota ainda que, pela escassez destes profissionais de saúde no Conselho de Óbidos, levou a que este Executivo preparasse um plano de resposta rápida, com um investimento anual estimado na ordem dos 300 mil euros, para a prestação de serviços de consultas nos parceiros aderentes por todo o território nacional, ainda com a presença de mais um médico e dois enfermeiros 5 horas por dia, 4 vezes por semana. Deste modo, permitir-nos-á, em articulação com a resposta do Acesa Oeste Norte e as Jundas de Freguesia, dar respostas de maior proximidade à população e chegar onde existam dificuldades de mobilidade ou de outra natureza, por exemplo, utilizar os espaços existentes ou como unidade móvel de saúde. Em matéria de contributos para o futuro da saúde, iremos fortalecer ainda mais o fomento da prática desportiva, o acompanhamento nutricional e psicológico, monitorizando indicadores de forma a constatarmos os melhoramentos gradualmente. Desenvolver em conjunto com parceiros-chave um plano estratégico para o desporto em óbitos será mais um contributo para o melhoramento da qualidade de vida dos nossos munícipes. Para tal, temos também já em marcha um plano de melhoramento de equipamentos esportivos coletivos, que já se iniciou em 2022 com a renovação de caldeiras de aquecimento de águas das piscinas municipais, no valor de 69.600 euros, que se seguiu com a renovação da cobertura do pavilhão genóide esportivo, no valor de 46.740 euros. Daremos este ano continuidade renovando o piso de relva sintética no valor estimado em mais de 200 mil euros, assim como a substituição da iluminação do campo de relva sintética para a tecnologia LED, com vista ao melhoramento da eficácia, eficiência e redução dos custos. Ficando para 2024, na mesma senda de desenvolvimento de equipamentos esportivos, a substituição do relevado natural, sistema de drenagem e rega, assim como torres de iluminação do estádio municipal de Óbidos, no investimento na ordem dos 230 e 250 mil euros, respectivamente. Ainda em 2023, daremos continuidade ao nosso objetivo de atingir os 120 km de percurso pedestres no Conselho, que se tem revelado uma aposta ganha com bastante utilização. Felizmente em Óbidos, o desporto conta cada vez com mais atividade e mais participantes. Verificamos o surgimento de novas associações, clubes esportivos e do número de participantes de atividades tão variadas como o vôleibol, a dança, a patinagem, a natação, o atletismo, o basquetebol, o campo, assim como o regresso do futebol a clubes do Conselho. A representação do Conselho em provas nacionais e internacionais cresce a cada dia. Estamos em revisão de regulamentos desportivos, por forma a podermos apoiar ainda mais aqueles que se empenham na dinamização e a persecução destes objetivos de uma população ativa. Novamente reconhecido como município amigo do desporto, sendo também uma referência a seguir por outros também ao nível do desporto.